Isabel, eu presenciei ali um acidente com um carro muito parecido com o carro que a igreja disponibiliza para o ministério pastoral e recém acontecido, coisa de minutos antes de eu passar por ali e naquele momento veio um sentimento no meu coração que tive que imediatamente corrigi-lo e pedir perdão a Deus e fiquei refletindo justamente nesse contexto de final de ano e gratidão o significado da verdadeira gratidão quando eu vi aquele carro batido poucos minutos antes de eu passar por aquele cruzamento a semelhança com o carro que eu utilizo no ministério pastoral eu disse a Deus, obrigado Senhor porque não foi com o meu carro e obrigado porque não estava aqui há quase 5 minutos antes e obrigado pelo livramento que o Senhor me deste naquele mesmo momento uma dúvida parou no meu coração será que está certa essa gratidão? agradecer a Deus porque não foi comigo? quantos aqui usam o 232? Lins, praça 15 quantos fazem uso dele todos os dias? quantos não tiveram o sentimento de manhã assim obrigado porque não era eu que estava naquele ônibus da bala perdida que levou à morte aquela jovem de vinte e poucos anos? será que esse nosso sentimento de gratidão ele é correto? nós confundimos gratidão com comparação nós temos a coragem de dizer como o fariseu disse na parábola de Jesus em que Jesus ilustra uma verdadeira atitude de adoração quando o fariseu vai diante do altar lá na frente ou melhor, lá na frente do templo bate no peito e diz assim obrigado Senhor porque eu não sou como aquele pobre publicano o publicano por sua vez ficando lá no fundo do salão humildemente diz Senhor tem misericórdia de mim pobre pecador Jesus disse que daquele momento, daquele ato ritual, religioso quem saiu dali, diz a palavra de Deus justificado ou seja, como justo diante de Deus foi o pobre pecador publicano e não o fariseu que no seu devaneio de gratidão sentiu ou achou que tinha o direito de ser melhor do que qualquer outra pessoa este é um problema muito comum em nosso meio em que a gente diz obrigado Senhor por tudo que eu tenho porque muitos não tem o que eu tenho obrigado pelo meu emprego porque tantos estão desempregados obrigado pela minha família uma vez que a família do meu vizinho é uma desgraça total obrigado pelos meus filhos que não usam droga obrigado pelos meus filhos que estão aqui em casa obrigado pelo meu casamento que não é uma miséria como é o casamento do meu cunhado normalmente nós oramos assim não é tão difícil a gente ter uma relação com as circunstâncias e ter uma expressão de gratidão que muito mais parece um jogo de comparações de criança eu tenho e você não tem me dá o que é seu ou você queria tanto ter o que é meu e eu não vou te dar meus irmãos ser grato não tem nada a ver com o quanto estamos em melhor situação do que as outras pessoas este é eu arrisco afirmar com convicção este é um sentimento equivocado esta é uma atitude de culto errada de achar que a nossa gratidão precisa estar motivada por aquilo que nos faz felizes e por não termos a desgraça que torna os outros tão infelizes eu lembro-me quando o voo 447 da Air France caiu no Oceano Atlântico muitos de nós vivemos aquela insegurança porque o Léo e a Renata estavam a caminho de um período de férias e nós ficamos muito tensos recebemos uma ligação seis e meia da manhã pastor caiu um avião que estava indo para a Europa bem no mesmo horário que o Léo e a Renata estavam indo para lá ficamos nervosos preocupados querendo notícias e com medo de ligar para o pastor Pedro e para a Arlete de ser o portador de uma odiça tão trágica quanto essa o que eu faço agora? até que finalmente consegui falar com o pastor Pedro e tivemos a informação de que não era o voo deles e agora? agradecemos porque eles não estavam naquele voo e é justo agradecermos porque não foram os nossos queridos as quase 200 vítimas fatais daquele acidente é justo isso? eu acho que não porque isso torna uma teologia extremamente falha e faltosa porque nós então vamos vamos qualificar a bondade de Deus diante daquilo que temos ou não temos e não saberemos é esse o grande dilema da teologia falsificada dessa pós-modernidade porque não teremos teologia para dizer aos parentes que ficaram na porta do hotel aqui no Rio de Janeiro dizer para eles Deus é bom Deus é bom por quê? porque os nossos queridos não estavam no avião e eles vão dizer Deus seria bom se os meus parentes também não estivessem nesse avião o desafio da gratidão é quando você tem diante de si um diagnóstico de uma doença fatal incurável autoimune ou cancerosa em que muitos andam em seu bolso como se tivesse um atestado de óbito com a data em branco todo preenchido a causa da morte onde morreu só falta a data e nós então dizemos obrigado Senhor porque não sou eu que tenho esse diagnóstico a nossa gratidão ela precisa ser ressintonizada e reajustada aquilo que efetivamente a Bíblia nos ensina o que é gratidão porque gratidão tem a ver com pequenas coisas que façam com que a vida valha a pena e isso não significa com coisas que temos ou deixamos de ter e acredite isso não tem nada a ver com bens materiais isso não tem nada a ver com estado de saúde isso não tem nada a ver com crises ou tempos de paz isso não tem nada a ver com emprego ou desemprego com dinheiro com dinheiro ou falta de dinheiro na verdade a gratidão que a Bíblia nos ensina a ter não tem nada a ver com benefícios em comparação a malefícios olhar para o outro e vê-lo mais afortunado do que nós mais saudável do que nós mais fortes do que nós mais abastados do que nós não é saudável ao nosso coração e a nossa alma porque gratidão tem muito mais a ver com a satisfação e o contentamento com aquilo que nós já temos e já vivemos do que com aquilo que nós tanto queríamos ter nós seres humanos temos um problema a começar em mim nós somos insaciáveis temos a sensação de que sempre falta alguma coisa ah, está tudo muito bonito mas ontem mesmo eu fui tentado a isso e até já puxei a orelha de alguns aqui hoje de manhã porque ontem foi tão bom o nosso passeio o nosso dia da família membro foi tão bom e eu senti falta de tanta gente lá que eu já andei puxando as orelhas de alguns aqui reunidos antes mas nós tínhamos quase 400 pessoas e foram alguns períodos de horas da tarde de ontem que valeram como se fosse o dia inteiro de diversão e alegria e eu saí assim puxa, mas faltou fulano meu trânsito antes de eu pensar em quem faltou a verdadeira gratidão é aquela que se alega com os que foram e com os que estão lá a gratidão e o contentamento a gratidão é o contentamento por aquilo que nós já estamos vivendo e não com a insacieis daquilo que nós tanto queríamos a apresentação no janela foi ótima mas o que pode ter faltado o que está faltando aqui o que está faltando lá em casa o que está faltando no ano que está terminando ah o ano foi bom essa semana eu me escandalizei com uma pessoa com certa proximidade que escreveu numa rede social 2012 vai embora seu maldito uma pessoa que chega às vésperas de ano novo e não consegue reconhecer pelo menos alguns poucos motivos de gratidão no ano que terminou revela o quanto nós seres humanos somos insaciáveis e nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus já nos tem dado aquele culto foi ótimo mas no finalzinho temos sempre uma demanda parece até pai e mãe que os filhos podem ir para as férias lá e ficar o tempo todo os 30 dias de férias mas no final sempre chora porque você podia ficar mais um pouco não posso mãe eu tenho que trabalhar mas é assim mesmo isso é o coração do homem que enquanto não aprende a viver a disciplina do contentamento torna-se uma pessoa até impertinente incômoda porque nunca conseguiremos satisfazer a pessoa plenamente e ela dizer hoje eu estou contente às vezes até cantamos algumas mentiras né com Cristo estou contente está mesmo ele te satisfaz ele é tudo para você ou você ainda está na angústia de ter alguma coisa a mais que os outros já tem e você ainda não o seu contentamento depende das circunstâncias da sua volta gratidão tem muito mais a ver com o coração que reconhece que Deus já tem feito muito mais além daquilo que você pode pedir ou imaginar e que o seu coração humano não consegue estabelecer os limites da saciedade em que você diz eu estou contente a palavra contente ela tem a ver na sua raiz com a satisfação e o entendimento de que tudo que você tem é o que cabe em você percebe isso contente conteúdo contém uma pessoa que está contente ela está satisfeita porque o que você tem é o que cabe dentro de você e para alguns parece que são grandes demais mas de tanto ter acaba transbordando e como diz o profeta Jeremias em Jeremias 2 versículo 11 vocês construíram cisternas rotas para vocês rachadas a água não fica aí dentro vocês querem mais e mais e mais e mais e nunca estão satisfeitos as circunstâncias são sempre insatisfatórias sempre faltou alguma coisa foi bom mas podia ter isso podia ter aquilo podia ter falado desse jeito a dádiva de uma vida cristã saudável passa pela experiência de agradecermos a Deus por aquilo que nós já temos e que Ele nos tem dado as razões para a gratidão nos são trazidas a luz e a mente de forma muito clara pelo próprio apóstolo Paulo ele nos ajuda a entender a teologia do contentamento as vezes cansa lidar com pessoas que sempre tem uma demanda a mais nunca está bom mas como diz o apóstolo Paulo nós vamos entender aqui isso é uma disciplina que se adquire ao longo da sua caminhada abra sua Bíblia por favor em Filipenses capítulo 4 versos 10 ao 13 e neste último domingo de dezembro de 2012 é o último domingo dos 52 domingos que este ano teve eu quero desafiar você a encerrar este domingo ou esta manhã deste domingo com um coração grato a Deus e satisfeito para que você possa cantar com toda a convicção de que o Senhor tem lhe satisfeito Filipenses capítulo 4 versos 10 ao 13 diz assim alegre-me grandemente no Senhor porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim de fato vocês já se interessavam mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo não estou dizendo isso porque esteja necessitado pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação seja bem alimentado seja com fome tendo muito ou passado necessidade tudo posso naquele que me fortalece meus queridos o apóstolo Paulo revela-nos um segredo fundamental para a sua vida primeiro lá no versículo 10 ele vai dizer o fundamento da sua alegria alegre-me no Senhor ou seja de uma forma geral o mundo em que vivemos a sociedade que nos domina nos seus valores e nos seus conceitos de vida no seu estilo de viver tem a sua alegria baseada naquilo que é temporário se tem eu estou feliz se não tem eu estou triste tudo aquilo que se vê tudo aquilo que se toca tudo aquilo que se acumula é a base da chamada tão esperada felicidade então nesses últimos momentos de 2012 começamos a fazer o nosso saldo do que passou do que ficou então nós dizemos ah consegui trocar de carro consegui pintar a casa consegui a promoção no trabalho e nós então vamos dizer consegui 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 e então nós efetivamente criamos um patamar de satisfação baseado naquilo que nós conquistamos e então logicamente é uma lógica muito simples se não conquistamos somos infelizes se não conquistamos tornamos-nos insatisfeitos mas o apóstolo Paulo diz no seu testemunho final da sua carta de gratidão alegro-me no Senhor o Senhor é a minha alegria e ele sabe que é do Senhor e em sua alegria que vem a sua força mas mais adiante ele vai dizer versículo 12 aliás versículo 11 e 12 eu quero enfatizar uma expressão que ele usa duas vezes nesse trecho não estou dizendo isso porque esteja necessitado preste atenção nisso pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância sei o que é passar necessidade sei o que é ter fartura aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação seja bem alimentado seja com fome tendo muito ou passando necessidade o que que Paulo nos ensina aqui é que o contentamento é uma habilidade uma disciplina que se desenvolve com a maturidade espiritual não é um dom espiritual ser contente não viu querido não é um dom espiritual não é uma dádiva milagrosa que Deus diz a você agora você é feliz você é Alice no País das Maravilhas agora você está contente não o contentamento é uma disciplina que você aprende todos os dias no esforço pessoal de tornar-se grato adorando a Deus por aquilo que ele é e por aquilo que ele já lhe tem dado Paulo deixa muito claro no seu testemunho que o seu contentamento a sua gratidão e a maneira como ele convive com as circunstâncias da sua volta não foi uma habilidade espiritual dada por Deus milagrosamente no meio do momento da conversão a expressão que ele usa é eu aprendi é algo que se adquire algo que se esforça na verdade algo que se vence a cada dia em que você aprende a dizer mas eu estou grato grato pelo que eu tenho e também grato pelo que eu não tenho grato porque Deus me supri em tudo e aí vem o grande segredo do versículo 13 tão mal utilizado por uma teologia doente do mundo pós-moderno quando Paulo então diz tudo posso naquele que me fortalece muitos lêem esse versículo e declaram como se fossem verdadeiros super-heróis os vingadores do mal de hoje porque eu posso todas as coisas e eu já ouvi mas eu posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece posso todas as coisas o que? o que você pode? determinar a sua bênção ou rejeitar o seu mal? como muitos acabam dizendo na sua fé na sua expressão religiosa eu rejeito este mal na minha vida ou eu determino a bênção de Deus sobre a minha casa não é assim que funciona meu irmão não é assim que a Bíblia nos ensina prove-me mostre na Bíblia que é assim que Jesus nos ensinou a viver a verdade da vida cristã mas os pastores televisivos de hoje a teologia pós-moderna o mundanismo que adentrou as nossas fileiras da cristandade saudável criou uma geração de crentes frustrados porque essa teologia não é justa e ela não é saudável porque como eu disse você agradece a Deus porque você tem saúde e quando vem o câncer você não sabe lidar com isso quando você está abastado com dinheiro na conta corrente quando você está empregado é muito fácil você dizer que Deus é fiel quando você troca o carro você bota lá o plástico bem grande Deus é fiel esse foi Deus que me deu tem uns caras que conseguem botar isso num fusquinha caindo aos pedaços é um mal testemunho danado quando você vê umas combas caindo aos pedaços Deus é fiel se depender da comba dele a verdade a verdade é que Deus não está nem um pouco preocupado em onde você está botando o plástico da sua vida porque Deus não está preocupado com aquilo que Ele está te dando meu irmão o testemunho do apóstolo Paulo é eu sei o que é passar necessidade você já aprendeu a passar necessidade você já aprendeu a ter fome você já aprendeu a não ter o que se vestir num determinado dia festivo da sua vida e você abrir o seu guarda-roupa e você dizer de verdade eu não tenho mais o que me vestir tem gente que está triste porque não tem dinheiro para comprar o vestido branco do dia 31 aliás eu vou até aproveitar para dizer uma coisa para você não venha de branco amanhã no culto tá porque quem usa branco dia 31 tem um bom sei que eu vou arrumar um problema aqui agora violento mas é o seguinte gente abrir um parênteses aqui tem muito crente que não está ligado nas coisas espirituais eu sei que você na maior pureza do seu coração puro como branco branco como branco do vestido que você comprou da calça e roupa branca que você comprou mas sabe que isso tem um significado espiritual tão profundo que o crente deveria ter um entendimento maior dessas questões eu confesso que eu me frustro muito quando eu vejo crentes vestidos de branco dia 31 porque no mínimo foram levados pela moda e eu fico muito triste quando os crentes são levados pela moda assim ah porque todo mundo está usando há dois anos atrás eu quis presentear a minha esposa no aniversário de casamento fui a uma uma determinada loja de 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 joias e aí eu quis procurar um pingente para dar para a Jane de aniversário de casamento e aí a mulher falou assim leva esse é esse aqui que a fulano de tal está usando na novela eu falei tive isso da minha frente agora cara eu acho eu acho de uma de uma pequenez de caráter tão grande quem compra o que está na moda porque está na vitrine depois fica com raiva quando vai na festa encontra três quatro pessoas com o mesmo vestido comprou o que está na vitrine vai lá para dentro da loja vai lá no nazará lá do fundo vê se você acha uma coisa boa com certeza você vai ter mas é a mulher que me vendeu o pingente que está na moda da novela eu tire esse negócio da minha frente eu não quero isso porque eu não sou levado pela moda da televisão então se você usa branco dia 31 no mínimo você está sendo levado pela pressão da sociedade em que a gente vive mas se você me diz que não que é porque você gosta então vou te chamar para mais uma coisa se eu puder eu uso preto claro que eu não vou usar não precisa rir de mim não é porque foi tão interativo eu falar que eu vou usar preto você tossiu aí é porque é o seguinte gente eu sou liberto pelo sangue do cordeiro então não é a cor que vai me determinar o ano que vem o problema é que olha tem gente que acredita que usar amarelo dá dinheiro que usar vermelho traz amor e paixão que verde é esperança que o branco é paz no coração você precisa de uma cor para determinar o seu que Deus é esse que você serve mas eu vou lhe dar mais um motivo ainda a Bíblia me ensina que eu não devo eu devo cuidar com a aparência do mal ou seja em outras palavras eu preciso cuidar para que eu não seja confundido com os outros na verdade eu quero que as pessoas olhem para mim e confundam Jesus comigo esse é o meu desafio de vida então se amanhã eu tiver de branco de vestido branco vocês me virem de vestido branco amanhã vai ficar estranho né vão pensar assim pastor Purim está indo para Copacabana para fazer oferenda isso é muito sério porque quem veio quem conheceu a Jesus e foi tirado pela graça de Jesus do contexto das religiões ocultas candomblé macumba espiritismo toda essa sorte de expressões religiosas sabe que as pessoas usam branco como uma forma de adorar as entidades espiritas então se eu estou eu posso usar branco todos os dias do ano menos amanhã porque se amanhã eu aparecer de branco na rua vão me confundir ainda mais se eu quiser levar um ramo de flores para minha esposa amada amanhã ai vai bagunçou tudo geral aí já era se eu comprar um barquinho de controle remoto para brincar na piscina ficou pior ainda então amanhã não é dia de brincar de barquinho de controle remoto amanhã não é dia de dar flor para a amada você teve 365 dias para fazer porque você não foi bissexto você teve 365 dias para fazer tudo isso menos amanhã porque a bíblia me ensina a cuidar da minha aparência o apóstolo Paulo diz fujam da aparência do mal então se você comprou aquele vestido bonito branco para usar amanhã guarda para usar dia 2 dia 6 vem domingo dia 6 não tem problema porque eu sei que você fala assim mas isso não tem nada a ver na minha vida eu sei não te influencia você não acredita nas cores espero que não não acredita nas cores e coisa e tal mas amanhã há um problema espiritual no contexto do nosso mundo em que vivemos eu não gostaria de ver crentes em Jesus sendo confundidos no mundo nas ruas da nossa cidade com homens e mulheres que estão adorando a satanás amanhã então quero fazer um desafio a você claro que se você vier de branco eu não vou te expulsar da igreja porque a igreja é feita para todos nós inclusive os imperfeitos e eu uso eu uso a brincadeira do preto claro que eu não vou usar preto porque eu não uso preto não é assim não é a minha cor preferida mas é só para ilustrar para você o seguinte eu sou lavado pelo sangue do cordeiro não é o amarelo que vai me trazer dinheiro não é o amor que vai me trazer o vermelho que vai me trazer amor tudo isso eu já tenho o senso de gratidão que a gente tem na palavra que a palavra de Deus nos ensina a ter é ainda que eu não tenha dinheiro para comprar a roupa que eu tanto queria ainda que eu não tenha dinheiro para almoçar no restaurante que eu queria ir ainda que eu não tenha o carro que o meu vizinho tem ainda assim me alegrarei no Senhor como diz Abacuque o senso do contentamento a verdade acerca do contentamento é você ter a certeza e a percepção de que Deus é fiel e Ele já lhe tem dado tudo o que você precisa o apóstolo Paulo deixa claro que o contentamento é uma habilidade que se desenvolve ao longo da vida e eu confesso que é muito difícil lidar com pessoas que são insaciáveis pessoas que estão até que nas melhores das intenções mas estão sempre dizendo assim ah mas podia ter mais podia ser mais porque o contentamento é uma habilidade e uma característica de uma vida cristã saudável é claro que o contentamento não tem o seu viés oposto ou seja tem o seu perigo em que você se acomoda não estou falando de acomodação e gratidão não tem nada a ver com acomodação e contentamento não tem nada a ver com acomodação tá bom de jeito que tá então a casa tá caindo aos pedaços e você não faz nada pra melhorar a vida não se trata disso não se trata de você partir pro outro extremo e viver uma vida relaxada viver uma vida irresponsável ah tendo que comer todo dia tendo pra comprar o pão de manhã no café tá bom e você então não se esmera pra ser o melhor funcionário da sua empresa pra ser o melhor estudante da sua faculdade pra se destacar como exemplo em Jesus dizendo assim crente em Jesus é pessoa inteligente sim é o melhor funcionário é o funcionário padrão da empresa porque dá exemplo de caráter de profissionalismo de excelência naquilo que faz mas pode haver circunstâncias que nos forcem a dizer obrigado senhor apesar de todas as coisas porque em ti eu tenho força pra prosseguir a bíblia afirma que nós temos muitas razões para agradecer a Deus por confiar nele e por descansar nele eu quero te dar então três sugestões pra que você encerre o ano grato com um coração satisfeito e contente e eu sei que você terá no seu coração muitas outras razões mas não agradeça porque você não tava no ônibus que a mulher morreu com a bala na cabeça não agradeça porque você não tem a doença que o seu cunhado tem não agradeça porque você não tá desempregado e o seu vizinho tá não faça esse tipo de gratidão não isso é uma comparação pecaminosa envaidecida e arrogante de pessoas que só sabem achar motivos de gratidão quando olham pro lado quando o verdadeiro crente encontra os seus motivos de gratidão quando olha pro alto porque é de lá que vem toda a dádiva perfeita e independentemente do que eu vejo ao meu lado eu tenho motivos pra agradecer primeiro porque com Jesus e pela graça de Deus na minha vida eu posso ter esperança mesmo em meio ao caos Jeremias 29,11 diz assim porque eu bem sei palavras de Deus porque eu bem sei os planos que tenho pra vocês planos de paz e não de mal pra vos dar um futuro e uma esperança a verdadeira gratidão é aquela que consegue olhar para o alto e confiar que em meio ao caos brota a esperança de que Deus está no controle e de que a paz e o bem se manifestarão a gratidão e o contentamento de que mesmo que hoje estejamos vendo um turbilhão de emoções um turbilhão de incertezas nós confiamos nos planos e nos propósitos perfeitos de Deus pra nossa vida então agradeça a Deus porque em meio ao caos podemos ter esperança agradeça a Deus também pela provisão diária o mesmo apóstolo Paulo quando termina o capítulo 4 nas suas saudações finais lá no versículo 19 ele vai depois do seu testemunho ele vai agora projetar isso para os seus leitores ele vai dizer pois eu confio de que o meu Deus olha o testemunho pessoal eu sei que o Deus que me guiou até aqui eu sei que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas riquezas em glória a gente o nosso nível de contentamento e o nosso senso de gratidão ele precisa estar ajustado a uma correta definição uma correta diferençação entre vontade e necessidade nós muitas vezes não conseguimos estar contentes porque nós achamos que a nossa vontade é mais importante do que a própria vontade de Deus e muitas vezes a gente diz eu não estou satisfeito porque a coisa não está acontecendo como eu queria e não conseguimos não conseguimos discernir a diferença entre vontade e necessidade Deus não prometeu encontre na Bíblia isso e ainda que você encontre alguma coisa parecida cuidado porque pode ser uma distorção perigosa porque Deus não prometeu dos genes do apocalipse que ele cumpriria a nossa vontade mas ele nunca nunca deixou de nos suprir todas as necessidades portanto compreenda o seguinte meu querido muitas vezes nós não conseguimos desenvolver a habilidade do contentamento porque nós não conseguimos vencer obter o domínio da nossa vontade em favor da vontade de Deus e aí enquanto a nossa vontade prevalece a gente quer ter a gente quer fazer a gente quer ser importante a gente quer estar em destaque a gente quer a fama a gente quer os holofotes e quando nós não temos alguma dessas bençãos e aí eu coloco isso entre aspas nós dizemos a minha vida não está boa Deus me abandonou Deus não cuida de mim mas quando os nossos olhos voltam-se para o suprimento para a provisão do pão de cada dia vamos perceber que nada nos tem faltado e que na verdade como diz o apóstolo Paulo em Efésios 3.20 Deus tem nos dado muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos a fidelidade do Senhor se revela na sua provisão diária no cuidado de todas as nossas necessidades portanto agradeça a Deus pelo simples fato de hoje ser mais um dia de vida em que você tem a oportunidade de fazer a sua vida valer a pena isso só depende de você como diz no início do culto não adianta você achar que a benção do Senhor estará atrelada a você passar meia noite de joelhos ou cantando é meia noite instante Augusto é este se logo no dia seguinte você não estiver disposto a quebrar o seu coração em humildade dependência e serviço ao pé da cruz de Jesus porque se religião mudasse o mundo o mundo já seria outro porque estamos saturados de religião o que muda o mundo é uma identificação com Jesus Cristo isso é todo dia e não depende de rituais religiosos é um coração quebrantado que reconhece que o meu Deus superar todas as minhas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus e por último e por último é saber que o Senhor estará conosco todos os dias até que tudo termine já é uma gratidão pelo presente que hoje é pra nós mas a certeza de que lá no final tudo dará certo agradecer a Deus porque a sua promessa se cumprir se cumprirá eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos meu amado minha amada que o Espírito Santo de Deus nos conduza a termos um coração contente e grato pelo que o Senhor já nos tem dado porque seja em necessidade ou seja em fartura seja em fome ou tendo o que comer nós vamos aprender a estar contentes e satisfeitos com tudo aquilo que o Senhor nos tem dado porque Ele nos dá esperança em meio ao caos porque Ele supera as nossas necessidades e porque Ele prometeu que nunca nos desampararia a promessa é clara em Mateus 28 20 eu estou com vocês todos os dias até que tudo termine portanto se ainda não deu certo é porque ainda não acabou porque no dia que acabar tudo terá dado certo e a nossa certeza é que o Deus que supriu o apóstolo Paulo é o Deus que tem suprido a sua igreja ao longo de todos os séculos da sua existência e de um povo fiel que tem se alegrado no Senhor e quando tudo terminar olharemos para trás e diremos valeu a pena confiar em Deus valeu a pena reconhecer que o nosso Deus nos fez contentes que nesta manhã e neste último domingo de 2012 junto comigo você possa olhar para trás e alegrar-se ter contentamento e satisfação por tudo aquilo que Deus nos deu por tudo aquilo que Ele fez e na certeza de que olhando para o futuro Ele estará conosco até o final o final